Oi gente, tudo bem com você? Olha eu aqui mais uma vez pra falar com você que está na praia, que está na piscina, tomando aquele sol, que quer voltar com marquinha pra fazer inveja pras inimigas, mas quer voltar com marquinha e com aquele cabelo mara, que só quem cuida do cabelo sabe. Bom, hoje a ideia aqui é trazer pra você protetores de cabelo. É importante, não é importante? O que usar, o que não usar? Tem alguma dica, tem alguma ideia, senhor Abner? Tem alguma sugestão de produto? Sim, tem um monte de coisa aqui e hoje a gente vai falar sobre isso. Proteção solar pro cabelo. É importante ou não? Outra coisa que eu quero te pedir já, aproveitando já. Se inscreve no canal, porque a gente está chegando ao milhão e só com a ajuda de vocês que a gente consegue isso, tá? Compartilha também esse vídeo com todo mundo e curte, tá bom? Comenta aqui como você costuma proteger seu cabelo no verão, de repente a sua dica pode ser novidade pra mim também, tá bom? E pra todo mundo que está aqui assistindo. Vinheta, vem comigo! Eu tô aqui, nada no verão. Tipo, tô aqui em casa, o vizinho fazendo obra, então daqui a pouco vocês vão ouvir uns barulhos, tomando um café pra ver se, né, essa vida vai pra frente. Vamos falar sobre proteção solar. É necessário, é totalmente necessária a proteção solar pra quem vai para o sol, piscina, mar? Sim, é necessariamente necessário. Por que que eu falo que é necessário? Não necessariamente o protetor solar. Que nem pra pele, que a gente fala assim, ah, eu uso o fator proteção 70, 100, 50, 30. Eu acho que todo tipo de barreira protetora para o cabelo faz total diferença. E tem várias formas de você fazer essa barreira protetora de fato e ter o benefício de uma proteção, pra não ter absorção daquele sal. Sabe aquele vídeo que eu falei? Sabe aquele vídeo que eu falei que o sal, ele resseca o cabelo? Se o cabelo está protegido, blindado, ele resseca menos. Assim o cabelo já fica bem melhor. Então vamos lá. É possível, é necessário. Vou dar algumas sugestões de produtos. Mas o mais importante é você saber que independente do seu bolso, porque aqui eu vou mostrar produtos para vários bolsos, você deve sim fazer a proteção. E muito importante também saber, você que assim como eu, tem pouco cabelo, onde aparece seu couro cabeçudo, Amiga, amigo, você tem que proteger o couro cabeludo, porque queima o couro cabeludo e onde fica queimado pode prejudicar o crescimento, o nascimento do couro e você deixar esse couro mais suscetível a outros problemas, assim como a queda, certo? Então vamos lá, vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Lembrando, tem algumas formas de proteção, que é proteção mais, vamos dizer, física, embora todas sejam, tá? Mas eu vou separar assim, de um jeito diferente, que são os protetores físicos. O que são protetores é que você sabe que ele vai grudar ali no cabelo e não deixa o sal entrar e ajuda a proteger do sol. Esses mesmos protetores físicos, eles fazem um tipo de proteção térmica também, porque ele protege não só do sol, mas protege do calor. É a mesma função, gente. É o mesmo tipo de proteção. Ah, mas então você está dizendo, Abner, que é o protetor térmico, protege do sol? Ele ajuda a proteger. Então vamos lá, já vamos direto ao ponto. Esse tipo de produto aqui, que são os produtos... Ah, agora vocês vão ficar chocados, né? Sei lá. Os produtos oleosos... Falca Brasil, vou até sair de cena. Não consegue, né? Não consigo. Os produtos oleosos, como estes daqui, esses são exemplos de produtos oleosos, tá? Porém, aqui é tudo base de silicone. Então todo silicone, ele faz uma proteção de filme no fio e protege contra raios, né? E contra o calor. Então sim, uma das opções é esse aqui da Redken. O Allsoft tem óleo na composição, porém ele tem muito mais silicone do que óleo. Segunda opção é esse daqui, Absolute Repair. Maravilhoso, Brasil. Maravilhoso pra proteção. Vamos lá, vou explicar já já como usa. Esse daqui, custo-benefício, show de bola. Você encontra em qualquer farmácia, supermercado. Eu serve óleo extraordinário. Bom, as texturas em óleo, que na verdade são muito mais silicone, elas funcionam muito bem no cabelo seco. Exatamente. Quando você vai fazer proteção para o sol, para exposição ao sol, você pega o produto, tof, 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 vou pegar isso aqui. Você pega o produto, espirra ali, aplica na mão e pá, passa diretamente no cabelo seco. O cabelo pode estar sujo, o cabelo pode não estar sujo. Eu adoro esse produto. E o cheiro, Brasil? Bom, e você aplica direto no cabelo e vai para o sol. Ah, mas assim como uma humectação? Não necessariamente. Você pode passar esse produto no cabelo, pouco, mas você pode ir repassando o produto conforme você entra na praia ou piscina. Exatamente. Passou, protegeu do sol, entrou na água, está protegida, saiu da água, espera dar uma secadinha. Se possível, dá aquela ducha de água doce no cabelo, ou de água limpa, né? Se você está na piscina, a ducha do chuveirão faz toda a diferença para você. E aí espero dar uma secadinha e mais óleo reparador que dá a proteção física, como um filme protetor. Outra proteção que eu gosto demais são as proteções... Proteções? Prote... Sei lá. São os produtos de proteção líquidos. Meu Deus do céu. Para mim, na verdade, é o meu mais preferido, porque eu não sinto que tenho nada no cabelo. Então, para mim, funciona muito, muito bem. Cabelos finos vão amar. Duas opções. A opção custo-benefício é esse daqui, da Herbal Essence. Ele é um bifásico. Aqui tem dois... Tem água e óleo aqui. Então, ele faz uma proteção antioxidante, ó. E ele, sim, funciona muito bem. Então, você aplica no cabelo molhado ou não, e ele vai agir como um antioxidante, protegendo o seu cabelo. Tem uma ação protetora, porém não é proteção solar. Mas é uma proteção contra o sol e o calor, exatamente. Age protegendo, porque tem também uma ação de proteção térmica aqui. Essa é uma opção que, na verdade, esse produto tinha que ter aparecido nos melhores do ano, mas eu acabei esquecendo. Por quê? Porque tinha acabado. Esse daqui já é o meu quinto produto que eu compro e eu amo esse produto aqui. Outro produto que eu amo é um específico para sol também. Esse é a Fitoplage. Voel Protetor. Ele é específico para sol. Então, ele tem uma proteção solar e ele também é líquido. Você encontra no site da Fitô, tem cupom de desconto e o link tá aqui embaixo pra você conhecer essa maravilha. O cheiro é o cheiro de iate, é o cheiro da riqueza. Sim, não é baratinho, mas pra quem quer e pode investir, voilá. Maravilhoso. Agora, a terceira opção de protetores, para mim, são os mais cremosinhos, que também funcionam super bem. Esse daqui é o Hair Defense, tem proteção ativa. Esse daqui é de uma farmácia aqui da minha cidade, farmácia Copacabana, maravilhoso. O cabelo fica super sedoso, hidratado. O preço é incrível, você encontra direto no site. Vou ver se eu coloco aqui pra vocês um link da farmácia pra vocês conhecerem também. Ele chama FitoAID. Ele tem uma soma de oxidante, então também protege da cor, do sol, tem uma queratina ativa. Maravilhoso, viu? Então, ele não deixa o cabelo ficar danificado por conta de outras questões. Que o calor, que o sol, que a praia traz também. E ele protege dos raios ultravioleta. Hum, chique no último. Preço bom, vale super a pena. E outro, gente, que pode estar lá dentro da sua bolsa, pra toda hora. Mira, hidratei. Vocês já conhecem muito sobre esse produto. Eu já falei no meu Instagram várias vezes sobre ele. E ele é mara pra você levar na praia. Lembra também que eu falo pra você que mais importante do que você ter um produto de cuidado é ter um produto que hidrata seu cabelo. Pois é, esse é um produto que protege e também hidrata seu cabelo. Ele tem várias ações, tá? Mesmo tendo olhos na composição, esses olhos não vão fazer mal pro seu cabelo durante a exposição ao sol. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham, de fato, entendido que a proteção é extremamente necessária. Então, você que tem cabelo muito, muito fino, assim como eu, prefira coisas mais líquidas, porque você consegue aplicar no couro cabeludo, tá? Agora, quem tem bastante cabelo, cabelo grosso, não necessariamente. Certo? É isso. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários qual você já usou, qual é o seu preferido. E o que você estiver buscando dentre esses, no box de informação, tem mais informação. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Com isso, você avisa o YouTube que você gosta dos conteúdos aqui neste canal. Que você está amando o quadro Vem Pro Sol. E assim você consegue receber todos os vídeos que a gente vai fazer dessa semana Vem Pro Sol aqui. Tá bom? Um beijo grande pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.